Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na tribo das crianças despreparadas e, mano, eu preciso, antes de começar a atacar esses malucos aqui, que eu vou meter morteiro na cabeça deles, eu preciso primeiro resolver alguns problemas de construção aqui, ó, minhas armadilhas, elas não estão prontas ainda não, não posso ficar vacilando assim, trabalho, construção, é a Jana e o Jefferson, mete bronca e os dois na construção, mano, esses dois estão muito devagar, a Jana nem era pra estar com o médico em um, era pra estar com o médico em dois, aí, vamos dar uma aceleradinha aqui, a nave desfoliante, por enquanto, ela não vai me afetar muito, né, Ela tá com o range dela ainda tá baixo, ó, então, enquanto o range dela não chegar até aqui, eu tô de boa Ixi, mega preguiça Tá atacando o quê? Sério? Ah, Jefferson, mano... Cadê aí, Lonos? Foi? Acabou? Acabou. Ó, tem mais uns rifles de precisão aqui, ó. Tem mais? Acho que eu tenho mais. Cadê as armas? Opa, terminou a pesquisa. É, scanner de minerais de longo ao caro, mas só foi rápida. E é uma pesquisa de 4K. Vamos lá, vamos lá, começar com as pesquisas específicas agora. Fiação cerebral. Fio da alegria, inibidor de dor, parafuso mental. Pesquisa. Ok. Tem bastante madeira, eles têm que terminar de construir isso aí, mano. Visitantes. Esses visitantes estão vindo de onde? Estão vindo de cima. Tá, vamos ver o que eu tenho de arma aqui, para melhorar a situação do povo. É, já ando aqui põe um rifle de precisão. Comerciantes de guerra de nono é povo. Esse aqui é os comerciantes de guerra? Ok, né? Não, eles são os visitantes. Não tem nada. Cancela. E é esses aqui, ó. Os caras vêm de máscara, vêm tudo bruto. Aí eu tenho um monte de arma para vender para esses caras. Mas é a arma que eu vou usar. Vou usar, porque são armas melhores do que as que eu tenho. Então, cancela. Espera aí. Se eu atacasse agora, e conseguisse destruir a nave de esfoliante... E agora estou em dúvida, hein? Está deteriorando ao ar livre aqui o combustível. Está deteriorando ao ar livre aqui o combustível. Vai, Jana. Parte logo. Vai embora. Carne humana apodreceu no armazém. O que está acontecendo aqui que está perdendo temperatura desse jeito? Caramba, vou fazer mais uma granada de pulso e ajudar, hein? Ou então o lançador de pulso. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tarefa. Vou fazer mais uma granada de pulso. Alexandre? Isso aqui é o quê? Vê de precisão. Cancela. O que você está fabricando? Beleza, granada. Ficar com duas granadas acho que é melhor. Como é que está aqui a distância? Ok. Tá, vamos esperar ali terminar de construir as armadilhas. Porque eu estou estranhando a Jana. Ah, está construindo. Beleza, deixa eu construir aqui várias. Daí a gente vai para cima desses malucos só com ombro sem asa. Vamos aguardar aqui construir as armadilhas. O Yak, que louco. Será que vai tentar me pegar aqui dentro? Não, não vai. Beleza, deixa eu aguardar e construir as armadilhas aqui. Então, enquanto eu esperava eles terminarem aqui, infelizmente os trumbos fugiram. Quebraram a parede aqui, não tinha comida suficiente para eles. Resolveram fugir. E, mano, pelo menos a pele deles eu quero. Então eu vou tentar interceptar eles. Eles estão pisando nas armadilhas, então eles vão sair bem zoados daqui. Tem um Org me caçando. Sério? Sério mesmo, Org? Vingança o quê, mano? Falta alguém? Falta o Alexandre. Então, o problema de eu atacar aqui agora é que eles podem... Ó, esse aqui está com a vida cheia. Esse está com 72. Esse está com 76. De meia velocidade. Eu vou ir na porrada, no jeito que eu tiver na mão. Dá aquele stun. Vingança. Eles vão vir todos, né, então? É, caçador de humanos, ó. É a minha chance de fugir. Melhor, né? Enlouquecido caçando humanos. Então ele tem que... Estão fugindo? Estão fugindo, mano. Pior que foi um para um lado e outro para o outro. Vou tentar interceptar esse aqui. Não, já era. Cadê o outro? Esse não vai dar tempo. Ele está com a vida cheia. Esse aí está muito forte. Esse aí não vai dar, não. Vai, Jefferson. Nice. Em guia. Se conseguir, resgata-se tromba. Eu tenho certeza que não vai dar, mas se der, pelo menos a gente teve a chance de, pelo menos, tentar pegar um, né? Beleza, vamos acelerar de novo. Será? Morte em uma hora. Eles estão alimentando o bicho em vez de matar. Em vez de... Deixa quieto. O urso está caçando um múfalo por comer. Ai, que filha da mãe. Matou meu múfalo. Ok. Como é que ficou meus animais? Sobrou um múfalo filhote. Ai, mano. Agora eu vou esperar eles terminarem as armadilhas aqui ou não? Acho que não. Acho que... Tá, vamos esperar eles construirem mais umas armadilhas aqui. E aí a gente vai atrair esses mecanoides. Senão eu não vou sair do lugar aqui hoje. Deixa eles terminarem mais algumas aqui. Beleza, construí todas as armadilhas. Mas agora eu vou esperar eles dormirem. E aí quando eles acordarem amanhã e comerem... No outro dia, né? Amanhã. Quando eles acordarem no outro dia eu... Deixa eu ver... Estou ficando sem espaço para mim de armazenamento. Preciso... Tem muito pano aqui, ó. Usuidade absurda de pano que nem precisa estar aqui. Tem que aumentar essa área aqui, né? Aumentar essa área aqui. Descortuir. Descortuir. Enfiação cerebral. Terminou a pesquisa. Beleza. Agora armamento compactado. Compacto. Pesquisa. Eu preciso de... Provavelmente de mais um refrigerador, né? Essas carnes aí vão começar a dar ruim. Será que ela consegue fabricar? Nossa senhora, tanto de refeição. Refeição boa. Carne de tronco. Tá. Desconstruir, desconstruir. Pera aí. Se eu desconstruir aqui e cai o telhado? Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai cair o telhado para você desconstruir aqui. Então deixa assim. Vou transferir uma dessas antenas para cá. Assim. E aí consegue pegar toda a área. Aí, nice. Beleza. Tá na hora de ir pro abate. Jefferson. Usar morteiro. Jana. Usar morteiro. Truta. Usar morteiro. Quem mais tá aqui perto? Ninguém perto? Elonos. Usar morteiro. Hold fire. Vem pra cá todo mundo. Direto lá em cima. A chance de acertar com morteiro é de nove por cento. Chance bruta, né? Nove por cento. Libera. Ua, mas não pegou em nada. Meu Deus, não acredito. Aí, nice. Cordou o bicho. Tá, Beto. Deixa eu começar a me preparar aqui. Quando eu destruí a nave. Resolvi me atacar. Quem sobrou na base? Carol. Você. Quenta. Ieda. Equipa granada. Carol. Equipa granada. Vou deixar esses caras. Vou dar um lock neles de stun. Aí, beleza. Fica granada por enquanto. Seiscentos. Quatrocentos. Tô acertando eles. Oitenta e cinco. Setenta. É, tô dando um cacete neles de tabela, né? Eu quero destruir a nave. Mais dois morteiros. Aí, boa. Agora eles vêm pra cima com tudo. Agora é a hora que eu vou brilhar. Aí, Ieda e a Caroline. Elas duas vêm pra cá. Certo? Beleza. Elas vão ficar atacando granada aqui sem parar. O Alexandre, que tá de rifle de precisão, vem pra cá. E a Jana, que tá de rifle de precisão, vem pra cá. Tem guia aqui entre lônus, mosquito e truta. Vem pra cá. E o Jefferson. Vem pra cá. Acho que é melhor intercalar essas granadas que as duas estão tacando juntas, né? Deixa eu ver se eu consigo intercalar. Aí, acho que assim dá bom. Aí eu consigo intercalar os stun. Os dois em cima conseguem acertar. Acho que é em guia. Acerta daqui. Jefferson. Acerta daqui. Mosquito. Acerta daqui. Truta. O Truta ficou com essa arma... Espingarda automática? Como é que tá aqui? Adaptado. Ai, meu Deus. A Caroline está... O bicho é forte, hein, mano? O bicho é forte, mano. Não caiu. Ai, que desgraça. Não caiu. O outro vai cair também. Caiu também. Caiu também. Deu bom? Cai, maledito. Adaptado. Como é que a Ieda está aqui? Morte em 12 horas. Tá de boa. Eles estão tomando tiro... Tiro, ó. Disparam amigo, né? Estão tomando. Fogo amigo. Mano, por que eu já não fiz isso aqui? Se adaptou várias vezes. Você é doido? Aê, acabou. Agora o que esse povo vai ser tratado. Tá vendo? Deu bom, mano. Granada de pulso eletromagnético... Ela faz o serviço dela. Vou fazer aqui as paredes. Faz aqui. Sabe o que eu devia ter feito? Ter colocado duas granadas de pulso eletromagnético e uma com granada normal na mão. Mano, ia ter arregaçado isso aqui se eu tivesse com uma granada normal aqui. Eu não pensei. Não pensei direito. Agora vocês precisam se tratar. Nice. Nice. Very nice. Mano, deu... Não deu bom. Deu ótimo. Porque a quantidade de aço que eu vou tirar dessa brincadeira aí não tá no gibi. E fora o que ficou aqui, né? Quero tudo isso aqui. Transportar. Isso aqui é tudo aço. E quem tá de boa é o Truta. Vai carregar isso aqui. E o Mosquito que tá de boa também. Prioriza isso aqui, que isso aqui estraga. O resto eles carregam depois, tranquilo. E aí o Jefferson pode voltar pra fabricação. Pra Forja, né? O Alexandre. Trabalho. Alexandre volta pra Forja. Mano. Acho que é isso. Deu muito bom isso aqui. Aproveitar e vou finalizar esse episódio por aqui. A pesquisa que foi feita... É o scanner, né? Foi, acho que no episódio passado que eu fiz o scanner. Não lembro se foi no passado. Acho que foi no passado. O scanner de minerais. Eu não tenho material pra construir ele ainda. Por isso que eu tô nessa loucura atrás de aço. Ele não fica aqui. Onde é que ele fica mesmo? Produção? Produção, né? Proca de pesquisa. Cadê ele? Ih, mano. Ué? What? Aqui, pô. Nossa, eu tô cego. É no diversos mesmo. É 200 de aço, 6 componentes e 2 componentes avançados. Pode ser usado por pesquisadores para detectar um tipo específico de mineral em todo o planeta. O tempo necessário pra encontrar recurso é aleatório e depende da habilidade do pesquisador. Eu não lembro se precisa colocar dentro de uma sala. Eu acho que não. Ou se vai dentro do laboratório. Mas por enquanto eu não vou fazer. Enquanto eu vou finalizar esse episódio por aqui. Já deu muito bom. Vai dar muito aço aqui. Lamber as feridas. Reconstruir as armadilhas. Jana, reconstruir a parede primeiro aqui. Que é melhor pra você. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho